Hoje, dia 20 de dezembro de 2022, inicia o recesso forense que vai até o dia 20 de janeiro de 2023. Isso significa que o meu processo não vai ter andamento, Renan? Significa. Significa. Pelo menos até o dia 8 de janeiro de 2023. Por quê? Porque depois do dia 9 de janeiro até o dia 20, já voltam as intimações dos processos. Porém, os prazos só reiniciam no dia 20 de janeiro. E se acontece alguma coisa, um flagrante, uma prisão, quem é que vai cuidar? Vai ser o plantão judiciário. Onde fica esse plantão judiciário? Na verdade, o plantão judiciário é um rodízio que existe entre as varas das cidades aqui da região. Então, vai ter a sua audiência, porém, por um juiz que não vai conduzir o processo. Esse é o juiz só da custódia, depois encaminha os autos de prisão flagrante para o juiz competente para ajudar o seu processo. Entendeu? Portanto, processos não terão andamento, não adianta ligar para o advogado, não vai ter novidade. O cartorário está em férias, o juiz está em férias, todo mundo está em férias e ninguém vai conduzir o seu processo. Isso é bom para o cliente que está respondendo o processo solto, isso é péssimo para o cliente que responde o processo preso. Mas faz parte do jogo, não é mesmo? Para saber mais, segue o meu perfil.